Cara, é sério, vocês podem dizer, né, acho que é combinado, todo vídeo de react o Daniel tá com a mesma camisa, não, é sério, é sério, sem brincadeira nenhuma Eu fui cortar o cabelo, aí quando eu cheguei, né, tomei banho, fui trocar de roupa, só tinha uma camisa, uma, e era essa Cara, só tem uma resposta, sapiens celestiais Pô, cara, de novo, cara E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo é? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal No video chat pra vocês, o react do rap do BNDES Força Alienígena, o universo no meu curso, feito pelo Iron March, né Lembrando aí que eu e o Iron March, né, a gente tem uma parceria aí, né, tipo, o cara já me conheceu, já conheceu meu canal e tal Ele entrou em contato comigo, ele e o Tom, que é o escritor dele lá e tal, fez o rap Aí eu como é que deu uma guia, vamos dizer, uma guia, né, pra a letra desse rap de Força Alienígena, beleza Então vamos dizer que eu tive uma participaçãozinha, né, nesse rap aí, mas eu não sei nada, não sei nada Vamos reagir aqui, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Vamos pegar meu fone aqui, né, que, ó, fone novo, eu troco mais de fone do que troco de camisa É verdade Vamos lá, galerinha, vamos lá Repis em Tabra, com certeza A letra para a presa da batata é esse tom aí que eu falei Edição Mau e Aled Vou baixar um pouquinho aqui A Beach Mix e Max, a Iron Master Isso dá aquele jeito, ó Vamos ver que eu não há dois três dele, ó Olha o guasmo, o guasmo, o guasmo O polimorfo é a raça dele, né É, o episódio Primes Tem dia referente É, tá no projeto tentando gravidade, né Que situação pegajosa Que situação pegajosa, é, foi bom Fogo Fardo Aí, ó, Pironita ou Floralna Legal, você pode salvar a chama, né Fusão dos dois Esmetano, planeta dele, metano, né, entendeu Aí, ó Cromático Tu é doido É, bicho, tá massa demais, ó Sensacional Friagemzão Ah, tá assim Mas chegou mais cedo Bem colocado Tá com o Freixiano Friagemzão é brava demais, mano Calafrio é o nome original dele É o Dormossaurosão aí E a voz do Freixiãozão Mas pra calar frio mesmo, o dublador lá Eita Eita, imetação barata, prêmios do Albino Aí tirou onda do Supremo Aí ó, o cara Aí ó, meteoro-dinossauro, entendeu Aí ó, esse cara Manda bem demais, mano Entornou o monstro Entornou o monstro Shhh Olha Poesia cara, poesia, você só vê isso aqui ó Deixa o like Orgulhar o meu amor Que tu é doido Tá vendo aí ó É, manda os Preconceitados pra longe daqui Eita, esse episódio é massa demais, mano Se eu tenho que lutar Pra proteger todo esse mundo Pois eu Tenho o universo no meu pulso Ué, que foda Olha, é pra isso que eu pago a internet, mano Artroposizão aí ó Eu tenho que falar todo intelectualzão Terapia de choque, boa Não é o Vingadores da Marvel, é o do Ben 10 lá O do Billy Billion É É, tá rajado, tá rajado Isso aí é o que nós não entendemos, né Porque é ligeiro demais É muito rápido pra acompanhar Ficou muito massa, bicho Macacaranha Grande Galigalho É Mãe O planeta e a expressa É Eclipse E lá Sim, meu mandou Tinha alimenta É, entendeu Rote, rote, rote Acho que eu me mandar a real É o maior bala Aí, ele fala as frases! Ah, a gravidade! É a maior inimiga do Ratch! Olha o Equipzão aí! Vai falar do Supremo de novo! Olha o efeito de silicone, né? Os poderes dele! Que caíram os meus pés! Sonoroseando... Os pés! É... É muito colocada as frases, né? Vamos treinar Pelos nossos valores Somos encanadores Você é superior Pra orgulhar O que eu faço além, ele tem muito essa pegada mesmo, né? Tem que ter tudo bem aguento, que é os encanadores, né? Vocês mandaram bem! Aqui tá mais serião, né? Tem que deixar... E... E fazer a equipe 10 aí, né? Perfeito! Perfeito! Tem que ter acabado, que foi mal Ah, é! Tem um Alien X, né? Caraca, bicho! Caraca, bicho! Não tem problema Não tem problema Não é sobre vocês Não é sobre mim O universo inteiro Está perto do seu filho Caraca, bicho! Caraca, bicho! Tá vendo o Fez aí, ó! Ah, mas foi em um universo Tá, mas o Alien X é um Alien de Força Legendas, né? Tá vendo aí, ó! Até... Até Alien X Até Alien X Eles tão falando aí, ó! O poderzão dele Pra vocês terem noção aí O cara recriou o universo aí Eu só tenho uma palavra a dizer Sensacional! Porque... Cê é louco! Os melhores elementos ali do Zayn De Força Legendas, né? Né? Esses encanadores, né? Acabar com o Soberano Essas coisas Ficou muito top, cara! Tipo, o Tom, né? Ele tem me dito que eu decepcionei alguma parte Mas, né? Né? Decepcionei nada não Ficou muito massa Parabéns mesmo A Iron Master E a galerinha toda aí Ficou muito top Eu não encontrei nenhum erro não, entendeu? Nenhum erro Tipo, eu até falei Ah, ó! Alien X, né? Tem que dar pra não ter o erro Da negócio da Unipotência, né? Que tem gente que acha que ele é da Unipotente Mas ele não é, né? Desse Unipotente Tá mais... Consegui colocar bem direitinho lá E esse foi o vídeo Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho Falou e... Tchau!